Meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que está o museu. Mais uma vez, nós não podemos fugir aos fatos. É claro que nós temos que tratar das realidades presentes, tudo o que está acontecendo, mas sempre dando um pano de fundo histórico necessário, sempre fazendo uma análise mais apurada dos fatos, menos desesperada das coisas que estão acontecendo. Este é o objetivo desse canal. São análises, informações, tudo o que você precisa para sair da bolha da ignorância e não ser um completo idiota. O que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro foi uma verdadeira tragédia e merece uma análise séria e respeitosa em função de tudo que ele representa. Ele pegou fogo e a gente não sabe se isso foi um ato criminoso, intencionado, ou se foi por um simples, entre aspas, descuido. Um acervo com mais de 20 milhões de itens, uns dizem até 30 milhões de itens, foi completamente perdido, foi salvo apenas uma coisinha ou outra. Tudo foi consumido pelas chamas. O Museu Nacional? Não. O Palácio Imperial do Brasil, que foi fundado há mais de 200 anos por Dom João VI, que foi casa, que foi sede do Império do Brasil, que foi sede e casa do nosso Império, que fundou este país. Se nós chegamos aonde nós estamos, foi por causa da família imperial real. De Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e agora nesta republiqueta falida. Tudo agora no Palácio Imperial, dito Museu Nacional, destruído, acabado, aniquilado, para sempre. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Muita gente, de fato, tem especulado as causas o tempo inteiro, diz que é causa da PEC do Teto dos Gastos, é causa do governo Temer, é causa disso, é causa daquilo. Dizem até que foi culpa dos bombeiros, gente. Apareceu uma professora que mais parecia, sei lá o quê, dizendo que foi culpa dos bombeiros que não tinham água. Não tinha água, mesmo tendo um lago aqui, dentro da Quinta da Boa Vista. Não tinha nenhum preparo do corpo de bombeiros para retirar água do lago. É sempre assim, acontece uma onda de crimes, o policial vai lá se defender, defender a população, mata alguém, a culpa é de quem? Do policial. A culpa do incêndio no Palácio Imperial é de quem? Não, não é do... Nós já vamos analisar de quem foi a culpa, de fato. Mas o quê? Foi do bombeiro, a culpa é do bombeiro. É claro que a culpa é do bombeiro. Tudo é culpa da força policial nesta porcaria deste estado. Gente, vocês me desculpem a minha voz, mas é que ela está meio desgastada dos últimos dias. Essa gente não passa de urubu, tentando se aproveitar de tragédia, tentando se aproveitar dos restos para levar para frente o seu projeto político. Eu já estou bem cansado desse tipo de coisa. A derrocada começou, meus amigos, já há algum tempo. Nós vamos fazer análise mais profunda daqui para frente, mas ela começou, por exemplo, em 2015, quando foi anunciado o fechamento do museu por falta de dinheiro. governo Dilma. Em 2016, o museu suspendeu novamente as suas atividades de visitação por falta de verba. Governo Dilma. Em 2018, o diretor do museu disse o seguinte, só temos verba para medidas paliativas. Governo Temer. Em 2018, o museu vira uma grande fogueira. O Temer simplesmente seguiu a tradição do governo, da sua antecessora e da sua presidente à época, da qual ele era vice. Não me venha com essa história de que é culpa do Temer, etc., porque você, seu petista idiota, foi você, seu imbecil, que votou na Dilma, você que colocou a Dilma no poder, colocou este imbecil, deste vampirão, que está lá na presidência da República, e que está fazendo porcaria, porque vocês deram apoio. Não venham com essa gracinha agora, porque a culpa é dele. Sim, a culpa agora, no momento, está sendo colocada em cima dele, mas a culpa é de vocês que colocaram aquele mentecapto no poder. Mas eu recebi uma documentação extensa por e-mail de uma pessoa que fez uma denúncia ao Ministério Público, completa com documentos, provas, há mais de 30 dias, vejam só, há mais de 30 dias, dizendo que a situação do museu estava péssima e de que havia risco de incêndio. Vocês estão entendendo? Está lá a denúncia no Ministério Público. Aí, quando foi final do mês de agosto, ou seja, alguns dias atrás, três, quatro dias atrás, o Ministério Público acatou a denúncia e disse que iria começar a ver o que estava acontecendo, tomar medidas, etc. Mas agora não dá para fazer nada, porque o que eles disseram que ia acontecer, na verdade, agora aconteceu. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Para eles me autorizarem, eu vou colocar essa documentação pública provando para vocês que, na verdade, eles já sabiam do problema. E quem administra esse museu? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mesma que fica fazendo exposição de xoxota, exposição disso, daquilo, tese sobre anos e tal. A mesma universidade que fica valorizando esse tipo de coisa, não valorizava a grande memória do nosso império, mais de 200 anos de história, completamente destruídos. E de outras culturas também. A coisa mais profunda agora, gente, saindo desse âmbito específico e claro da política, o problema vai muito mais fundo. Não é apenas um problema de verba, mas um problema de cultura, da destruição da cultura nacional. O incêndio no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na verdade, começou quando mudaram o nome dele para Museu Nacional e não mantiveram como deveria ser mantido, como Palácio Imperial fundado por Dom João VI, o fundador do Brasil. As informações que eu tenho é que o último presidente da República a visitar aquele museu, sabe quem foi? Não foi o seu FHC, não foi o seu Itamar Franco, não foi o Sarney, não foi o... Sabe quem que foi o último presidente que visitou o Museu Nacional? Foi o Juscelino Kubitschek. É isso mesmo. O Juscelino Kubitschek foi o último presidente que esteve lá naquele museu. Como é que nós vamos valorizar a cultura nacional? Como é que vai se trazer de volta isso respeito ao patrimônio público, à memória do nosso país, se sequer o presidente da República coloca os seus pés num museu que era, até agora, o mais importante da nossa nação? E a época de Juscelino Kubitschek marca mais ou menos o início da destruição da alta cultura brasileira. É daquele tempo em diante, vamos dizer assim, que começou a derrocada, a destruição, a queima, a aniquilação da nossa cultura nacional. O que culminou no nosso governo bancando funk, bancando artistas idiotas, bancando com lei Rouanet todo tipo de estapafurdice. Claro, a lei Rouanet deveria ser aplicada da maneira correta, que incentivando boas e novas obras de arte, novos artistas, etc., sustentando bons museus como o Museu Nacional. Mas não, ela financia aquele Lua Santana, financia a NIT, Pabllo Vita, todas essas porcaritas e Tico Santa Cruz, toda essa gente aí. Fica financiando exposição sobre Peru, sobre o nosso órgão escretor, fica financiando o Queer Museu. Vocês lembram do Queer, Museu do Santander? Recebeu 800 mil reais via lei Rouanet. E o que o museu precisava por ano, o ano para se manter, era aproximadamente 500 mil reais. E aí, já era. Mas o problema não é só financeiro, não. O problema é de mentalidade. Uma mentalidade que mudou, como eu já disse, da época mais ou menos de Juscelino Kubitschek para cá. O Ministério da Cultura não pega fogo, né? O Ministério da Cultura está beleza lá em Brasília. Deve ter sprinkle para prevenir incêndio, tudo checadinho, tudo bonitinho. Aquela pucaria, ela não pega fogo. Agora, o Museu Nacional, o Palácio Imperial, sim, aí pega fogo, pega fogo. Justamente num dia, num domingo, num dia difícil de fazer as coisas. A família real, gente, que morou no Palácio Imperial, que construiu aquele lugar, que construiu a nossa nação, sempre foi fruto de ridicularização, de escracho. E o que aconteceu ali foi simplesmente uma concretização, uma realidade que se atualizou de potências que já haviam de 50 a 60 anos atrás. É uma perda irreparável para o Brasil e também para o mundo? Você quer saber uma característica muito crucial de todo revolucionário? Não só estou dizendo progressista como esse, mas de toda pessoa que tem a mentalidade revolucionária, essa mentalidade abarca uma coisa chamada neumofobia. Eu vou explicar para vocês. Ela está nesse livrinho aqui, qual eu já li e gosto muito do comunismo do Vladimir Tismaniano, que é um romeno que conhece muito bem essa situação. Veja o que ele diz a respeito da mentalidade do comunista. O totalitarismo comunista como organização social, política, cultural e econômica caracterizado por três elementos. E o primeiro é o que nos importa por enquanto. Em primeiro lugar, pela recusa à memória. A aversão, a hostilidade diante da memória o faz mineumófobo. Ou eu chamo de mineumofóbico que fica mais legal. Ele age por todas as suas instituições para a destruição da memória. O que aconteceu no Museu Nacional, no Palácio Imperial, foi isso. A aversão à cultura nacional, à memória nacional já tinha acontecido, gente. Isso foi só uma atualização, uma triste atualização. Repito, o incêndio no Palácio Imperial começou quando eles mudaram para Museu Nacional. Mesmo na Rússia, a coisa continua tendo nome da época dos Czares. Mesmo o Palácio de Versailles, depois da Revolução Russa, manteve o nome de Versailles. Mas agora, no Brasil, não. Quando era a casa do Palácio Imperial a sede do Império do Brasil, não, eles mudaram de Palácio Imperial para Museu Nacional, enterrando a história, desvalorizando-o a pouco a pouco, até que do nada, ou criminosamente, a gente não sabe, ela pega fogo. Veja como eu não estou viajando nessa questão da destruição da memória. Tem um maluco aí, um petista, no Facebook dele. Vejam o que ele escreveu publicamente. Justiça histórica sendo feita pelas mãos do acaso. Acabo de ser consumida em chamas a antiga casa grande da família que por anos dominou, massacrou e explorou o povo brasileiro. Além de ser notoriamente convivente com a escravização dos negros africanos. Pedite aos que não me compreenderam. Tudo o que apague do cenário brasileiro a lembrança daquele período nefasto, assim como de outros, é um alívio para mim e certamente para todos cujo sofrimento atual é uma herança naquela época. Esse petista que eu não quero nem dar o nome, dizer o nome dele aqui para não sujar a minha boca, dizendo que nós temos que apagar a memória nacional porque isso causa um alívio para ele. Porque ele se sente mal. Ô seu mentecapito, você sabe que quem aboliu a escravatura foi uma pessoa chamada Princesa Isabel? A história para essa gente tem que ser reeditada segundo as suas preferências, o seu ressentimento, o seu ódio à memória e segundo as suas próprias concepções do momento. A culpa também é do brasileiro, sabe por quê? Porque o brasileiro prefere ficar incentivando show de rock, shows de samba, stand-up comedy, que é legal, mas nós não temos isso só como cultura, não. Visitar museu no Brasil é uma coisa que se faz uma vez na vida e outra na morte. O brasileiro tem aversão à cultura, o brasileiro tem ódio à memória nacional e não faz questão de resgatar isso. A culpa é do governo, sim? É. A culpa é dos esquerdistas que odeiam a memória? É. Mas a culpa é sua também, que nunca fez parte da incentivação disso. Quantas vezes eu fui ao Rio de Janeiro para visitar o Museu Nacional? Eu mesmo nunca tinha ido e essa semana que eu estou indo para o Rio de Janeiro que eu iria visitar o Museu Nacional está na minha agenda programada. Agora eu vou lá visitar um monte de cinzas. O Dom João VI, por exemplo, é lembrado como um bonachão, como um fanfarrão e não como um fundador, um homem seríssimo, um estrategista político genial que ele foi. O Brasil não tem iniciativas para resgatar a memória nacional. Duas delas eu preciso destacar aqui, que é o pessoal do Brasil Paralelo e o filme do Mauro Ventura, o José Bonifácio, fundador do Brasil. Essas duas iniciativas caminham no sentido positivo e contrário a esta maluquice nacional. Se o brasileiro sequer conhece a história da sua família, sequer conhece a história da família que fundou o Brasil, da família imperial, a história do império do Brasil. Não, 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 não. Isso não. As pessoas ficam espantadas muitas vezes, gente, quando eu mostro que eu sou aficionado pela história da minha família, que eu monto árvore genealógica, que eu ligo para as pessoas para saber os fatos, entrevistas familiares antigos. Eu gosto de guardar a memória tudo, eu imprime, eu analiso, eu busco, porque eu quero conhecer a minha história, eu quero saber de onde eu vim. Mas não. Para essa gente, o importante é o agora, o importante é chegar no poder. E se precisar destruir o passado, eles vão fazer. Meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que está o museu. E na tentativa aqui também de fazer um resgate da nossa cultura, eu quero indicar para vocês cinco livros. Um livro, que é esse já que eu falei para vocês do Vladimir Tismaniano sobre o comunismo, que ele vai contar a mentalidade, o jeito que funciona. É um livro maravilhoso. Eu consegui 52% de desconto na minha livraria. O link está aqui na descrição, você pode comprar agora. E aí, o livro sobre o império com 15% de desconto que você pode comprar e aprender sobre esse período esquecido e maravilhoso da nossa nação. O primeiro livro é o Retratos do Império, o segundo é Reconhecimento do Império, o terceiro é Dom João VI no Brasil. Nós temos que resgatar as nossas aíses e a nossa memória, gente. É isso que importa no momento. Porque o Brasil já foi uma nação respeitadíssima no mundo. O Brasil foi uma nação, gente, que tinha até o temor de outras nações dada a sua pujança e a sua força, a sua beleza, a sua cultura. Mas não, a nossa cultura hoje é o quê? É o petróleo, é a mata, os quilombolas, são os índios. Ah, faça-me o favor, isso importa, mas não é o centro da nossa cultura, não. A nossa cultura hoje terminou e foi enterrada numa discussão do Tribunal Superior Eleitoral que nem deveria ter começado se um presidiário poderia ou não concorrer às eleições. Esse é o símbolo da burrice nacional. Eu encerro aqui o meu vídeo com os meus sentimentos à família imperial real do Brasil, à família toda real, os meus pêsames à voz, os meus pêsames aos brasileiros, eu estou profundamente chateado com essa história e os meus sentimentos, a própria cultura nacional que foi enterrada para sempre. Nós perdemos o Palácio Imperial. E eu encerro também deixando aqui uma música maravilhosa, uma obra composta por Luímo Rogotschalk, o norte-americano que era apaixonado pelo Brasil e que compôs uma música em 1800 e tanto em homenagem à nossa princesa Isabel. Uma música que chama-se Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro. Uma música que foi feita para o Império Brasileiro. Esta versão que eu vou tocar para vocês aqui foi interpretada pelo pianista Nelson Freire. Essa obra foi de um sucesso monumental. Ela foi apresentada pela primeira vez em 1869, vejam só, no Rio de Janeiro com uma orquestrinha. Sabe de quantos músicos? 650 músicos. Foi um estouro no Brasil essa música. Ela é uma variação sobre o Hino Imperial. É interessante que o Luímo Rogotschalk que foi o compositor desta obra escreveu uma carta aos seus amigos americanos contando sobre como foram as apresentações aqui no Brasil desta música. Disse ele, os meus concertos no Brasil são um verdadeiro furor. O imperador e a família imperial e a corte não perderam um só dos meus concertos e minha fantasia triunfal agradou a Dom Pedro II. Cada vez que me apresento tenho que tocar esta obra. Ouçam então o trecho, o link para a música completa também está aqui na descrição. É de chorar pela memória da família imperial, é de lamentar pela memória brasileira, é triste, é penoso, é penoso mesmo ver mais uma vez o passado do Brasil sendo enterrado, deglutido pelas chamas e mais uma vez esquecido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou deste vídeo, você já sabe, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça, entre na livraria e compre os livros que você pode ter acesso com desconto. Meu Deus, eu não acredito, cara, olha como é que está o museu, eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Amém. 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 Amém.